Agora eu quero ouvir, nem sequer vou cantar Mesmo quem quiser entrar, olha dedo no ar Quem quiser sair, vou se divertir O carocho, hoje não há de brigar E o carocho é do amor E o que目ia saber, comparte tudo que é toda mulher gosta Ai 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 eu To ali, no carico de magia, quer de noite a quer de dia, com pista que é lá e atrás E o carocho de maxina, quer de noite, quer de dia, com pista que é lá e atrás Agora, outra vez, as mãozinhas no ar, as mãozinhas, essas mãozinhas atreveram-se, agora, as mãozinhas para baixo, agora, as mãozinhas em cima, para baixo, em frente, agora, as mãozinhas em cima, para baixo, agora, as mãozinhas em cima, para baixo, em frente, agora, as mãozinhas em cima, para baixo, agora, as mãozinhas em cima, para baixo, em frente, A bola do baixo para a bola do baixo. Outra vez mãozinhas no ar? Bonito! Para baixo. Em cima. É só as cartelas para baixo. Agora em pleno. Em cima. Agora em cima de Deus. Em cima de Deus. Olha, bonita! Igual aos três. Quem quiser entrar, só me agravar. Quem quiser sair, se lembra de ter uma caixa. Hoje vou a brilhar. E o cara achador. E ninguém sabe toda a gente nunca. Toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, como é que é? Olha, que é do ar. Quem quiser sair, se lembra de ter uma caixa. Hoje vou a brilhar. E o cara achador. E ninguém sabe toda a gente nunca. Toda a mulher gosta. Toda a gente nunca. Para a bola do baixo. ей de 17 em Goatian, smallaz Rück Woche, uma caixa pra lá, que a båda chegar gerando, uma caixa pra lá, sun zuha. Eu tenho brazo lugar nosщ '' affi''. Arroz Rúa 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 Rúa, eu tenho ta vista em poucoALKUTO! 01 anulco em preparem das compadâtor,